Fala galera, beleza? Trazendo mais um vídeo aqui pra vocês de Farm Simulator 15 E hoje mais um episódio da nossa série aí que não tem nome A gente teve postando no Facebook aí E... Tamo decidindo qual nome vai ser Pois a gente tava sem ideia né João Pra tá criando um nome Pra essa série que já que a série é o recomeço Deu errado, perdemos o save lá Como a gente teve explicando no outro vídeo Se você não viu o vídeo Dá uma passada aí na playlist da série Que já são dois vídeos da série com esse E vai tá muito legal essa série que a gente Nessa série a gente conta que somos empregados O patrão contrata a gente Oxa, o outro entrou no contrator aqui O patrão contrata a gente Pra tá cuidando da fazenda dele Não só dessa fazenda e também de outras também Né, João? Pra gente tá Evoluindo e ajudando ele também Claro que entra uma graninha por mês, né? É Mas esse episódio que vai ser um pouco diferente Nós vai apresentar o mapa É, esse episódio a gente vai tá andando pelo mapa aí Pra tá mostrando pra vocês E claro que ele vai tá na descrição aí Vai ter o link dele Eu acho que a maioria do pessoal já conhece ele Porque é um dos pioneiros, assim Um dos primeiros mapas que É, um mapa bem velho Sim, que teve lançando para o farm É o... Eu toda hora esqueço o nome dele É o... Pô... Esqueci o nome logo no vídeo agora Ih, aqui não tá escrito Pois é, não tá escrito Eu não sei O nome dele vai tá aí junto na descrição O título É, o nome Vai tá na descrição aí junto Na frente do nome vai tá o link do mapa É um mapa bem legal Tem animais Tem uns porquinhos ali bugados Que a gente vai tá mostrando Não sei porque a gente Eu e o João Chega perto daquelas pés Daqueles porcos Ele começa a lagar tudo Trava tudo Mas eu pelo menos Eu vou tá chegando perto lá Dos porcos gay Porque porco gay também Que a gente teve apelidando Os porcos de gay Que vocês vão tá vendo Vamos pular essa cerca aqui Que vocês vão ver Porque é porco gay Tá Aqui tem um porco Com um xerébebel Debaixo da barriga dele Que no caso É uma lapa Pra não falar outra coisa E aqui tem um porco Trepado em outro porco É estranho isso na moral E aqui tem um porco É, se você for ver Até isso aqui Também é Tá dando uma mapa Pros leitão Sendo que tem um xerébebel Xerébebel Aqui também Deixa eu sair daqui Já começou a travar tudo Só chegar perto daquele porco ali Doido Já trava tudo Pode reparar Que isso aqui Todos os porcos São Tem xerébebel Tá vendo Tem um xerébebel É, e todos esses porcos São pai É, pai de família É, todo aparelho do Jair São menos Essas bexigas aqui Tem um xerébebel É, um xerébebel Sim, até o xerébebel Ótimo, que é um xerébebe É, um xerébebel Meu xerébebel Pô, pôs porco gay ali também? Não, pôs porco não, porco não comcilagem. Comer com, mas normalmente ninguém dá pra porco não. Aqui tem o nosso barracão bugando com a bunda da coletadeira aqui, só eu que tô vendo isso? Não, tá, só eu que tô vendo aí. É, o barracão buga tudo. Essa série podia o nome dela ser a série bugada, sei lá. Trabalho que deu pra gente conseguir os mods nela aqui. E o bug que deu. É, tava tudo de gás. Tipo, é, eu te passo a imagem lá da minha Steam, de um desmode. Gente, eu estou, né? Aqui é a casa da sede aqui, que a gente tá morando, por enquanto. Já que o patrão não tá na fazenda, né? É, o patrão, quando o patrão vem pra cá, vai pra um paiozinho daquilo ali, ó. Esse aqui mesmo, ó. Aqui, aqui tem uns fiqueiros de porco, tem uns cartais da Brahma, mas sabe por que esses cartais aqui da mulher da Brahma aqui, ó? É, é porque a gente deita aqui nesses fiqueiros aqui, já que não tem porco mesmo. E fica olhando a mulher ali, já que não tem televisão aqui nos curral. É, ué. Mas é que nem os ar dos porcos lá do Eita Mundo Bom. E eu tô pulando em cima aqui dos telhados e tudo, pra tá mostrando aqui o nosso caminhão. Que o telhadinho de madeira, eu acho que eles deviam ter feito um telhadinho de telha, de telha mesmo, não de madeira. Eu acho que ficou meio estranho. Traz o trator, ô João. Aham. Traz o trator aqui, é, sim. Traz, vai, tá tendo um, tá tendo um problema de energia e nós temos que ir mais. A gente virou eletricista, a gente é boia-fria, a gente é tudo aqui nessa fazenda. Opa. E eu comentei uma nota ali. A gente trabalha pra Copel aqui no estado do Paraná, quem cuida de rede elétrica é a Copel. Então a gente trabalha pra Copel aqui, vamos tá arrumando. No meu caso não é Copel não. Vamos tá andando pelas redes elétricas tudo aqui do sítio pra tá arrumando. Será que eu consigo pular isso tudo aqui? Pô, vamos, acho que dá pra apresentar o mapa pelos fios, não? Pô, eles é, vamos andar pelos fios aqui, tomara que eu não caia. Enquanto esse gente vai apresentar o mapa mostrando, aqui tem um riachinho aqui que no caso é uma água. Será que aqui é pra recarregar, tipo, bomba pra passar veneno? Aham, é, olha ali, tá vendo, tem uma bomba pra puxar água e outra ali, tipo, um campo lá baixo pra liberar água. Da hora. Então. Olha que coé cair do fio. Deixa eu tá correndo aqui pra mostrar. Aqui é um pastinho que a zaca fica, epa, desenrosca, a zaca fica, né? Aqui tem umas árvores que fica balançando com o vento invisível aí, porque eu não tô sentindo vento nenhum. Tá um calor da bexiga, tá uns 40 graus nessa pega desse mapa. E o vento tá balançando essas árvores aqui, tá quase arrancando. Daqui a pouco dá uma ventania e levanta tudo, né, João? É. Olha pro fundo do rio, parece que tem peixe, mas na verdade é grão. Passarente nada. É, pois é. Passarente tem posse, sim, nós é o passarinho aqui agora. É, é bom que não dá choque se relar, mas de se relar só em um fio. Aqui acho que é o final do mapa já, com certeza é o final do mapa. É, com certeza é. Será que eu vou cair no limbo se eu continuar andando? Sim, vai cair. Cair na água? Ah, e por que o mapa pesado? Água, furado. Será que dá pra passar debaixo disso aqui? Oi? Será que dá pra passar aqui? Acho que não, né? Tá não. Deixa eu teleportar aqui. Cole! Tô na sede, ó. Então eu vou tá subindo aqui de novo, mostrando. O que mais que eu posso mostrar pra vocês? No primeiro vídeo vocês viram que a gente tava colhendo esse terreno aqui. Ele é um terreno não tão pequeno, é um terreno médio, não gigante como nos terrenos do Paraná Oeste. Né, João? Que o Paraná Oeste tem cada terreno que Deus o livre, pra colher aqui lá é dois dias. É, dois dias? Acho que dois dias não, hein? É dois dias cada terreno, pô, daquele. Não, não o mapa inteiro. Pô, vamo pegar o seu ator e nas faixas mais longe agora. É, vamo tá mostrando alguns atoleiros que tem pelo mapa aí. Não, é muita coisa, tipo, coisa muito impressionante e muito foda. Mas, é uma coisa bem legal. Aqui, ah, é, é, a gente esqueceu de mostrar aqui, ó, onde as vaquitas ficam, tipo, a mangueira aqui, ó. Aqui é o... a gente tava aqui, né, eu... Ah, peraí, peraí, onde foi? Oi? Eu tava não sei aonde. Aqui é onde as vacas ficam, aqui tem um tronco, tem um embarcador, como vocês quiserem falar, hein. Tem a mangueira, tem aonde tira leite ali, eu ordei a zaca. Tem um portãozinho que abre e fecha aqui pra passar com o trator aqui no esteiro. É bem legal. Ainda bem que a porteira não tem física. Se tivesse, não dá pra entrar aqui. Foi. É, vamo ali agora pro lado da ponte, onde eu já caí uma vez. Vamo lá, derrubar o trator mais uma vez. Ai. Essa série aí... Pô, tá começando a dar uma largada pra puta que chegou lá. Pra mim também deu uma travada, acho que a internet que deu uma... Nesse lado. Ah. Como eu falei no outro vídeo, pena que não tem aqueles atoleiros reais mesmo, tipo... Parecidos. Eita, peguei ao João. Ai, 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 ai. É, ué. Quase que eu caí. E fazendo igual eu. Cara, essa foto que é que é o trator aqui debaixo dela. Só pode. Ali eu quiquei, eu pulei, eu bati no canto ali, me trator... Você agarrou. Ô, louco. O que tá ali? Aqui tem uns terrenos aqui, ó. Essas árvores não tem física, ainda bem. Que isso aqui pode ser que a gente mais pra frente se der coragem na gente. Emendamos isso aqui tudo. Né? Né. Tem uns mod de calcário aqui. E eu também conheço que... Nossa, cara, você é voando. Oi? Você é voando? Alagoinha? Estou na Alagoinha? Não sei. Eu fiquei parado no São Paulo dele, viu? Ah. A única coisa... Ah, tá, tá ali. Ah, bom. Aqui tem onde vende as cargas, né? Acho que é aqui que vende, né? Ah, só que desse. É, deve que ser aqui mesmo, porque não tem outro lugar. Ou tem, não sei. Eita, pega. Eu dei do seu. Mas é isso, era só apresentando o mapa. É, pois é. O que fez o mapa foi o Evandro Chessen e outro cara. Na versão do FF3. É, o Evandro Chessen. Tiago, alguma coisa. E quem converteu foi o Juliano. E conversou o Juliano. É. É. O rei dos mapas. É, eu tava um monte. É, e o Tato Case. É, o Tato Case. E como é que eu consigo perder tanto o trator? Você enroscou aí? Aham. Deixa eu desenroscar. Você vai desenroscar o seu também. Enroscar na Resetos 2. Então, galera. A gente vai finalizar o vídeo por aqui. Deixe seu like aí. Favorite o vídeo. Se inscreva. Para não estar perdendo nenhum episódio dessa série aí. Que vai estar muito louca. A gente vai estar pretendendo trazer convidados aí também. Se der tudo certo. Vai ser youtubers não tão pequenos também. É, gente, pessoa que ajuda o canal. Ajudou o canal desde o começo. E vai continuar ajudando. A gente, quando estiver pudendo também ajudar alguém. A gente vai estar tentando ajudar também. Porque eu sei que essa vida de youtuber aí. E tentar divulgar vídeo. Postar, editar não é fácil. Isso aí para quem está começando também. Não tem nenhum apoio, né, João? É, sei que a gente não é grande. De tal modo de estar falando isso. Mas o pouco que a gente tem, para nós, é muito. É, tipo... Nós já tem, que... Nove meses já de YouTube. Dá para... Não é aquela emoção tão alta, mas dá para saber um pouco, né. Dá para ter uma... Uma... Uma base de como que é o YouTube. É, é o seguinte. O YouTube é uma coisa até que boa de se mexer. Só que você tem que ter muito tempo, velho. Se o cara não tiver paciência, é que nem o... Ai, ai, ai... Eita. Quase que eu caio na ponte. É que nem o canal do Monark. Não sei se você já conheceu ele, João. Aham, eu entendi. Então, ele gravava sobre Minecraft. É, dedicava todo o tempo. Cansou. É, dedicava o tempo dele todo para o canal. É... Não tinha quase vida social. Não fazia... Só gravava, postava, editava, renderizava, compartilhava. O que que deu? O que que deu? Que ele teve depressão. Acabou enjoando do jogo que ele grava. Transforma, manifesto. Sim. Acabou enjoando do jogo. E começou a falar de política. Sim, é. Começou a fazer vlog, falar de política, falar das coisas do Brasil, assim. E meio que o canal dele foi hateado. Um canal... Para crianças, né. É, por quê? Não, o que ele fez foi um canal de... O canal infantil... O que é tipo? É... Criança vai se importar no político. Não. Não, né. Então, a gente... O youtuber, como eu falei, ele começou... Esse monarca começou a gravar os vídeos. Tava tudo bem, tudo na paz. Ele tava fazendo sucesso da pega. Só que do nada, o que atrapalhou ele foi a depressão. Que ele acabou se enjoando do Minecraft. Que, pra alguns, é um jogo lixo. Mas, pra alguns, é divertido. Eu não falo que ele é lixo, nem divertido. Porque eu joguei pouco. Mas, esse pouco que eu joguei, até que eu gostei de jogar. Não, não... Eu curto jogos de sobrevivência, entendeu. Só porque os gráficos dele lá não é muito bom. Eu sei que... A maioria pensa que eu jogo a lixo, essas coisas. Mas, tem muitos mods de servidores que são legais. É... Sky Wars, é... É, tipo... Tipo, quem é gamer mesmo, não tem como não falar. Já perdeu um tempinho jogando Minecraft. Eu joguei pouco, porque... Às vezes que eu jogava Minecraft, eu joguei e jogava travado com lag. E... Lag de internet. Sendo que a... O lag que eu tinha... Era um bug que eu tinha feito no Minecraft, que eu nem sei como que eu fiz. E daí, começava a dar rubé aqui do nada. Eu tive que formatar o PC. Quando eu formatei o PC e baixei outra versão, outro Minecraft. Que daí, não tinha nenhuma configuração do Java salvo no PC. Ele voltou ao normal. Daí, eu ainda joguei mais um pouco. Mas, eu enjoei bem do Minecraft. Quando eu jogava ele lagado. Dando rubé, que essas coisas. Daí, eu não curtia muito, não. Mas, agora... Se dá tudo certo. Se vocês apoiaram também. E deixam nos comentários. E vai que a gente pode trazer uma série de Minecraft aí, né. Algo... Algo básico, assim, do Minecraft. Que a gente não manja muito do Minecraft. Mods, essas coisas, assim. Mas, um... Algo básico aí, explorando... Explorando o mapa. Fazendo minas, é... Pra caçar o diamante. Essas carvós. Essas coisas. É, coisa de Minecraft mesmo. Rush também. Eu tentei trazer... Rush no canal. Só que não teve um feed muito bom. Então, a gente não vai estar continuando a série de Rush por enquanto. Eu jogo o Rush todo dia. O João tá de prova aí. Eu tenho que ter tempo pra gravar o farm. Só que, mesmo assim, o Rush tira bastante tempo da gente. Porque... Tem aquela coisa... É, tem aquela coisa de farmar. De depois sair pra PVP. Sair pra raidar. Raidar pra quem não sabe é estourar as bases. Farmar quem não sabe também é... Pegar recursos pra construir casa. Construir arma. Evoluir. Que agora é o sistema de XP, entendeu? É complicado. E o Rush eu curto ele pra caramba. Já pensei até em desistir do canal. Só pra ficar jogando o Rush. Mas... Sei lá. A vontade de ficar... Nem de ficar famoso, velho. A vontade de ser alguma coisa na vida. De conquistar alguma coisa no YouTube. É maior, então... A gente tá tentando novamente com o canal. Porque eu não sei se vocês perceberam aí... A série... A série O Recomeço bugou. A gente desanimou. Não criamos mais nenhuma série. E agora a gente tá querendo voltar de vez. Voltar pra ficar, se der tudo certo. É, vai dar agora. E eu... Tipo, tem... Eu imagino isso. Que assim que eu conseguir a placa de vídeo... Aí o canal vai. É... Com a esforça ainda. É, o problema é isso também. Eu... Deu trabalho pra não conseguir a placa de vídeo. Eu ia trazer... Eu falava assim, tipo... Eu vou conseguir a placa de vídeo. Eu vou trazer... Rush. Esses games mais pesados assim. Rush eu tentei trazer, mas não deu um feed muito bom. Então eu nem... Por enquanto a gente nem vai tá postando mais. Eu não sei se eu vou tá postando. Pode ser que eu poste um vídeo por semana. Ou então... Um a cada duas semanas. Um a cada três semanas. Um a cada um mês. Entendeu? Mas... Um vídeo ou outro vai ter. Não é. Mas é isso aí. Se você gostou do vídeo. Falando sobre o canal aí. Apresentando o mapa. Deixe seu joinha. Compartilhe. Se inscreva. A gente passou até do limite do vídeo. Que a gente ia ser um vídeo breve. Né, João? Talvez... É... Complementar a esse vídeo. Não é só fazer um extra. Só falando. Por causa do que ser no canal. Será explicando algumas coisas. Pode ser. Se vocês quiserem também. Deixem nos comentários. Que a gente pode ser que façam um vídeo. Falando. O que que a gente vai tá bolando. É o que a gente vai... O que a gente vai... O que a gente vai... Porque tipo... O farm só cansa um pouco, né? É. O farm é um jogo legal. É que nem o Minecraft. É que nem eu tava falando. Jogar muito. Se dedicar muito só àquele jogo. É complicado. Mas o... Nossa. A mangueira aqui pra mim. Ficou quadradona. Ficou estranho. Mas é que é aquela coisa. Tipo... Falando do Minecraft. É. Farm é... Acho que o jogo que mais dá visualização no nosso canal. Depois do... Do antigo Brasil Truck Simulator. Que a gente não tá gravando mais. Farm é o... Vídeo que dava mais visualização. Mas se vocês quiserem algum... Algum vídeo explicando por que que a gente não tá gravando o Brasil Truck. Explicando os novos planos do canal aí. Deixe nos comentários que a gente vai fazer sim. Não... Não... Não falo que vai ser de Facecam. Vai ser vlog. Vai ser um vídeo normal no game. Assim que nem a gente tá aqui. Ou então... Ou então a gameplay... Gameplay por voz e com a foto de fundo. Algo de fundo. Ou tipo... Ou tipo... Completa. É... 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 Mas é isso aí. Deixa seu like. Como eu já falei. Foi estendido demais o vídeo. Valeu. Tamo junto. É nóis. Tipo. 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 O que é isso?